E aí pessoal, tudo bom? Você começou a reforma da sua casa ou acabou de comprar o teu apartamento e vai começar a projetar, vem as ideias, vem os materiais, vem um monte de coisa. E uma das partes muito importantes pra você ter um bom projeto é justamente a iluminação, tá certo? Você não pode sair colocando todo tipo de cor de iluminação, vários tipos de luminárias aí, senão você vai criar uma salada de iluminação e você não vai decorar e ao mesmo tempo você vai se arrepender gastando muito. E é por isso que nesse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês algumas orientações de quais as tonalidades, qual a iluminação correta você deve utilizar em cada ambiente aí da sua casa. Se interessou pelo assunto, então se inscreva aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Curta esse vídeo, deixe seu like aí pra você que tá sempre acompanhando a gente aqui também e no final do vídeo eu quero ver o seu comentário, seu comentário é muito importante pra nós aqui. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Ed, o arquiteto, e quero te orientar nesse vídeo aqui com algumas dicas de iluminação que você pode implementar na reforma da tua casa, do teu projeto, inclusive são dicas que eu uso nos meus projetos, tá certo? Pra você que me acompanha aqui há muito tempo, sabe que de vez em quando, vira e mexe, eu trago conteúdos aqui sobre iluminação, te falando algumas marcas, te falando a tonalidade, quais a iluminação você pode usar em cada ambiente da casa. Então esse vídeo é pra você que tá nessa fase, tá, de escolha de iluminação, ou tá na fase de projeto, de definição, pesquisando. Esse vídeo aqui vai te ajudar demais a você escolher a iluminação correta pra tua casa. Eu quero começar, galera, falando com vocês sobre ambientes sociais, ou até mesmo ambientes íntimos, ok? Eu sempre oriento a galera nos meus projetos, tá, inclusive os meus clientes, a escolherem o tom de iluminação em branco quente pra, por exemplo, dormitório, raio de entrada, uma sala de TV, aquele corredor que dá acesso aos dormitórios, porque é um tipo de iluminação que te traz, além do aconchego, te traz também o conforto, tá, te traz o descanso e é muito funcional. Então vai aqui a minha primeira dica de iluminação pra você. Pega papel e caneta aí e anota que você não vai se arrepender, tá certo? Olha só, dormitório de casal, suíte master, dormitório de solteiro, aquele hall que dá acesso pra esses dormitórios, tá certo? Aquela tua sala de TV que você construiu, que você fez ali na tua casa também, aquele hall de entrada do teu apartamento, tá? Todos esses ambientes, eu sempre oriento os meus clientes a utilizarem o branco quente. É, tipo, eu não entendo nada de iluminação, branco quente eu não sei o que que é, eu queria saber melhor, eu queria entender pra quando eu fosse pesquisar, fosse comprar, eu saber o que que eu tô falando, o que que eu tô pesquisando. Branco quente é aquela tonalidade de iluminação mais amarelinha, tá certo? Essa é a branca quente, você vai encontrar ela, eu vou falar aqui algumas especificações técnicas, mas fique tranquila que eu vou simplificar elas pra vocês em três camadas aqui de iluminação, ok? Vamos lá, você pode encontrar o tom de iluminação em branco quente em 3.000K, 2.700, tá? 2.500, que aí já é uma cor ambar, que a gente chama, que é um branco quente, quase amarela mesmo, sabe? E até 3.500, ainda considero uma iluminação em branca quente, tá? Então quando você vai fazer a compra dessas luminárias pros teus dormitórios, se você gostou de uma luminária X, um spot Y, procure sempre centralizar o Kelvin que a gente chama, né? Da iluminação, da luz, sempre num tipo de K que você vai escolher. Ou 3K, 2.700, 3.500, tá? Não coloque, por exemplo, no hall do teu quarto, 2.700 e no teu quarto, 3.500. Senão você acaba saindo de um ambiente, entrando pro outro ambiente que a tonalidade é muito diferente, tá? Muito diferente dentro do branco quente, ok? Porque tem uma diferença enorme do branco quente pro branco frio. Mas a gente tá falando agora do branco quente, tá bom? Então procure sempre regular esse tipo de iluminação que você vai escolher para ambientes sociais ou ambientes íntimos, ok? Falei pra vocês aqui e repito. Hall social, vou começar pela entrada. Hall social do teu apartamento, da tua casa. Uma sala de TV, que é muito legal você utilizar o branco quente. Uma sala de estar, tá? O corredor ou hall que dá acesso aos teus dormitórios, ok? E os dormitórios, casal, solteiro, enfim, de hóspede, usa sempre branco quente e a dica é sempre equalizar. Ou no 2.700 tudo, ou no 3K todas essas luminárias que você escolheu pra esse ambiente. Agora falando do branco neutro, que é um meio termo, ela nem é branca quente, nem é muito branca, né? Que chega a ser azulada, ela é uma branca neutra. Eu gosto muito de indicar nos meus projetos, por exemplo, pra uma cozinha, pra uma sala de jantar, ok? Pra um escritório, pra uma lavanderia que de repente é até conjugada com a cozinha. Fica muito legal e não dá tanta discrepância assim entre ambientes que você sai do branco quente e vai pro branco neutro. Então vamos lá, falei do branco quente que é a camada de Kelvin mais baixa, 2.700, 3K. Agora a gente subiu um patamar aí, um degrau pro branco neutro. É tipo, qual que é o K? Qual que é o Kelvin do branco neutro? Ela tá ali na casa de 4.000K a 4.500, ok? Essa é o regular, vamos falar assim, a linha que a gente trabalha com o branco neutro. Muito legal pra você utilizar em cozinhas, escritórios, sala de jantar, tá? Que de repente a tua sala de jantar vai o lustre e você quer uma iluminação legal. Então vai também uma iluminação em branca neutra na tua sala de jantar. Você que tem uma lavanderia conjugada com a tua cozinha, vale muito a pena também colocar a branca neutra, tá? Se você tem uma sala que é tudo aberto, sabe? Aquele conceito aberto do projeto, sala e cozinha, lavanderia e tudo mais. Vale a pena você usar, porque você usa o branco quente na tua sala, um branco neutro na tua cozinha e você não tem aquela discrepância de tonalidades entre um ambiente e outro, sendo que é tudo aberto. Então é uma tonalidade muito legal, fica muito clarinho o ambiente e a gente sabe que esses ambientes precisam de claridade, tá certo? E combina, é perfeitamente. Então anota aí pra áreas como cozinha, lavanderia, escritórios, área de serviço, lavanderia, essas coisas, banheiros também, tá? Eu já ia esquecendo de falar pra vocês, os banheiros, eu sempre gosto de indicar nos projetos, branca neutra nos nossos banheiros, tá? Não se esquece disso, anota aí pra você não esquecer essa segunda dica aqui sobre iluminação. E agora vem a nossa terceira opção, que é a branca fria, tá? E tem situações que ela pode ser até aquela branca bem azulada, que parece um tom de iluminação quase azul, tá galera? Esse tipo de iluminação eu não curto muito utilizar em projetos residenciais, tá? Eu gosto de utilizar em projetos comerciais ou em ambientes que exigem muita atenção. Então a gente subiu o máximo degrau possível aqui de claridade, de branco do nosso tipo de iluminação. Comecei com a branca quente, com aquele tom mais amarelado, branca neutra fica no meio termo, e agora a gente chegou numa branca fria, que aí já passa de 6.000 Kelvin pra cima, 6.000K pra cima. A 6.500, ela chega a ser tão branca que dá a impressão que a luz é até azul, tá? Aquele azul clarinho ali, de tão branca que ela é. Só que esse tipo de iluminação é legal a gente colocar em escritório comercial, tá? Em locais onde tem salas comerciais, tá? Lojas, tá? Dependendo do projeto da loja e tudo mais, porque tem loja que pede o branco quente e pede o branco neutro, tá certo? Mas a branca fria é pra essas situações. Ah, é tipo, eu não gosto de tom amarelo. A branca neutra não me serviu muito bem aqui. A branca fria vai te servir, porque ela é aquela que te dá aquela assim, sabe? Branquidão no teu ambiente. Chega até a mudar a cor da pintura da tua parede. E que é outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês. Toda vez que você for pintar uma casa, independente da cor que você escolha, a iluminação influencia também. Você sabia disso? Se você escolhe, por exemplo, eu quero usar uma cor bem conhecida aqui de vocês, que inclusive tem vários vídeos aqui no canal. A papel picado, ok? Quando você coloca uma branca quente, iluminação branco quente, em um ambiente que foi pintado com papel picado, dá a impressão que ela chega a ser bege, sabe? Até quase um tom de marrom por causa da iluminação. Quando você coloca a branca fria, a iluminação em branca fria, a papel picado, que é um tom de bege, mas bem clarinho assim, dá a impressão que ela é cinza. Então, fique atento também com essa dica que eu estou te falando aqui. A iluminação também interfere na cor da sua pintura. Às vezes o teu pintor fez a pintura lá, legal, ficou bacana, quando você colocou a iluminação, você fala, Puxa, não foi essa cor que eu vi lá na loja, não foi essa cor aqui que eu vi no vídeo do Édipo. Então, se atente a isso também, que a iluminação também tem fator importante na tonalidade dessa sua pintura. E para fechar esse vídeo, claro, obviamente, que eu não poderia deixar de falar, use tudo em LED, tá? Use todos os spots, as luminárias, o seu lustre, use em LED, porque além de você economizar, você não vai perder potência, você não vai perder claridade na sua iluminação por causa do LED. Pelo contrário, você vai ter uma eficiência muito boa nesse seu projeto luminotécnico, você vai ter uma vida longa dessa luminária, desse spot, tá certo? E, obviamente, também escolha materiais de qualidade. Eu poderia citar para vocês aqui algumas marcas, mas quem me acompanha aqui sabe que nos meus projetos, eu sempre falo no projeto que eu mostro na obra, tá bom, galera? Tudo que eu estou falando para vocês aqui, de dicas que eu trago no canal, são dicas reais, ok? São dicas de projetos que eu te mostro na prática, das nossas obras, dos meus projetos, das minhas execuções, eu não estou inventando nada, tá bom? É, tipo, me prova, me mostra um projeto que você utilizou o branco neutro na cozinha, o branco quente no quarto, mostra para mim. É só você olhar aqui no canal, que tem vários vídeos que eu sempre trago, principalmente aqueles vídeos finais, quando a obra já está bem concluída, que eu faço aquele tour pela obra inteira, te mostrando materiais, o piso, a marcenaria, a iluminação, a pedra da cozinha, tá bom? Então, olha aqui no canal que você vai ter a noção real desse tipo de iluminação que a gente comentou aqui, como ficaria em, por exemplo, um apartamento decorado. Tá bom, galera? Espero que esse conteúdo aqui te ajude, tá? A definir qual a iluminação você vai utilizar aí na sua casa, em cada ambiente da sua casa. Era um conteúdo que a galera me perguntava muito aqui, por isso que eu resolvi gravar para vocês. te orientando, te trazendo essa dica para você ter um bom projeto, ter um projeto bem decorado, bem aconchegante, bem iluminado e do seu gosto, tá bom? Se você vai escolher o branco quente, branco neutro ou o branco frio, escolha aquilo que mais te agrada. Eu sempre trago orientações técnicas como decorador, mas quem vai mandar no final é o seu gosto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.